Nesta imagem de uma câmera de monitoramento, mostra uma jovem de 24 anos caminhando pela rua Marechal Florino Peixoto, por volta das 20 horas, área central de Palmas. Quando se aproxima de uma residência, é surpreendida por um homem que a agride por diversas vezes. Detalhe, a jovem está grávida de 22 semanas. Nesta segunda imagem, o agressor aparece fugindo a pé do local. Logo após o fato, a Polícia Civil tomou conhecimento e iniciou as investigações. Deposta dessas imagens, com a ajuda dos familiares e a equipe da Polícia Civil, nós começamos a investigar, fazer o trajeto dessa pessoa, desse indivíduo, quem seria, coletar o máximo de informações que pudéssemos para poder identificar. E já no domingo de manhã, é um sábado, consequentemente, com a ajuda no domingo da equipe, nós conseguimos concluir que quem era, identificamos a autoria e também foi representada junto ao Poder Judiciário pela prisão preventiva, diante de que o flagrante não era mais viável, não havia mais flagrante, e foi deferida à prisão e na noite de ontem foi cumprida ele enquanto ser preso preventivo. A vítima não reconheceu o agressor. A delegada revela que a motivação do crime também ainda não é conhecida. A vítima não conhecia, ainda não temos a motivação, né, vamos desvendar, tentar descobrir, conversar com ele, a gente não teve oportunidade ainda de conversar com o consultor, até porque ele foi preso praticamente na madrugada, mas ainda não temos informação concreta da motivação. O caso não é tratado como um assalto pela polícia, que aguarda a perícia para identificar qual objeto foi utilizado pelo homem para agredir a jovem. Não levou, pertenço nenhum, não foi assalto, roubo, como o pessoal está divulgando. Também é importante mencionar que não há registro de faca. Havia um objeto perfeiro, portanto, uma coisa nesse sentido, mas a gente ainda não pode esclarecer certo, porque não veio o resultado da perícia, nós não temos ainda o laudo exatamente, né, não tem autoridade para falar qual que era o objeto que estava com eles. Sabemos que tinha alguma coisa, mas não era faca, arma branca, como estava sendo divulgado. As câmeras de segurança filmaram toda a ação do crime. De acordo com a delegada, foram fundamentais para a agilidade da investigação da polícia civil. Ela conta ainda que durante o final de semana nenhum servidor estava de plantão, mas todos foram para a delegacia trabalhar e agilizar o inquérito, que culminou na prisão do autor da agressão. Dada a gravidade do crime, né, tendo em vista que, pelo que nós estamos analisando e analisamos de margem, simplesmente pelo fato de ser mulher, né, estavam esperando. Então, a gente prontamente atendeu a famílias, familiares, não só, né, de todos os casos que envolvem a violência de gênero, principalmente que a gente tem que coibir isso. Então, de maneira bem rápida, a polícia, no sábado, diligenciou, né, a fim de ver tudo, de juntar, e no domingo, no domingo, foi ouvida mais de sete pessoas sobre o caso, no domingo de manhã e daí de tarde, já foi, meio-dia mesmo, a gente já pediu a prisão preventiva e o prontamento judiciário deferiu e cumprimos também de imediato. Então, foi uma resposta rápida para a sociedade. Felizmente, a jovem não corre risco de morte, assim como também o seu bebê. Ela está em casa recebendo os cuidados da família.